Opa galera tudo certo? Mais um vídeo no canal e hoje vamos ver todos os GTA que já foram lançados pela Rockstar Games. Grand Theft Auto. O jogo foi lançado originalmente em 1997 para plataformas como MS-DOS e Playstation. Era apresentado com uma perspectiva aérea top-down, onde o jogador controlava um personagem e navegava por uma cidade em vista de cima, realizando missões criminosas. Foi um dos primeiros jogos a oferecer uma experiência de mundo aberto e não linear, permitindo que os jogadores completassem missões de maneiras diferentes e explorassem livremente o ambiente do jogo. O jogo permitia que os jogadores assumissem o controle de diferentes personagens criminosos, cada um com sua própria história e missões, em três cidades fictícias, Liberty City, Vice City e San Andreas. Grand Theft Auto gerou controvérsia devido ao seu conteúdo violento e tema criminal, levando a discussões sobre a influência dos videogames na sociedade. Apesar das limitações gráficas e tecnológicas da época, Grand Theft Auto foi bem recebido pelos jogadores por sua jogabilidade inovadora e pela liberdade proporcionada ao explorar e realizar tarefas no mundo do jogo. Este título foi o ponto de partida para a série GTA, estabelecendo muitos dos elementos fundamentais que se tornariam marcantes na franquia. Grand Theft Auto foi um marco na indústria dos videogames, estabelecendo as bases para a série que se tornaria uma das mais conhecidas e populares da história dos jogos eletrônicos. Sua abordagem inovadora e seu impacto cultural ajudaram a definir o caminho para os títulos subsequentes da franquia. Grand Theft Auto, London. É uma expansão do Grand Theft Auto original, lançada em 1999 como uma expansão de conteúdo adicional. London, 1969 foi a primeira expansão da série GTA, expandindo o conteúdo do jogo original. O jogo se passa em Londres na década de 1960, recriando a atmosfera da cidade naquela época. Esta expansão trouxe uma nova atmosfera, veículos e missões temáticas dessa era. Grand Theft Auto 2. Foi lançado em 1999 para várias plataformas, incluindo o Playstation, Playstation, PC e Dreamcast. Assim como seu antecessor, o GTA 2 continuou com a perspectiva top-down, permitindo aos jogadores uma visão aérea das cidades onde se passa o jogo. Diferente do primeiro jogo, GTA 2 se passa em três distritos diferentes, downtown, residential e industrial. Cada distrito tinha seu próprio ambiente, desafios e gangues que os jogadores precisavam conquistar para progredir. Os jogadores realizavam missões para várias gangues, ganhando respeito e avançando na história do jogo. O sistema de respeito era um dos principais fatores para progredir nas missões e ganhar acesso a áreas restritas. GTA 2 foi bem recebido pelos jogadores, apesar de não ter alcançado o mesmo nível de popularidade que seu sucessor. No entanto, ele consolidou muitos elementos que se tornaram característicos da série GTA, contribuindo para a evolução da franquia. Grand Theft Auto 2 ajudou a estabelecer ainda mais a série como uma franquia com características distintas e introduziu novos elementos de jogabilidade, mantendo a abordagem top-down enquanto expandia e aprimorava aspectos-chave do jogo original. Grand Theft Auto 3 Lançado em 2001 para PlayStation 2 e mais tarde para outras plataformas, GTA 3 foi revolucionário por ser o primeiro da série a adotar uma perspectiva totalmente 3D e uma jogabilidade em mundo aberto. Pela primeira vez, os jogadores exploraram Liberty City em 3D, uma cidade fictícia inspirada em Nova York, proporcionando um ambiente mais imersivo e detalhado. A narrativa segue Claude, um protagonista mudo que busca vingança após ser traído durante um assalto. Sua jornada o leva a se envolver com várias facções criminosas da cidade. GTA 3 ofereceu aos jogadores uma liberdade sem precedentes, permitindo que eles explorassem a cidade, realizassem missões principais e secundárias de forma não linear, além de participarem de atividades paralelas. O jogo foi amplamente aclamado pela crítica e pelos jogadores, recebendo elogios pela sua jogabilidade inovadora, mundo aberto e história envolvente. Foi um grande sucesso comercial e consolidou a série como uma das mais influentes na indústria dos jogos. GTA 3 definiu o padrão para jogos de mundo aberto e influenciou muitos títulos subsequentes, estabelecendo um novo patamar para a liberdade de exploração e a narrativa em videogames. Grand Theft Auto 3 foi um divisor de águas na série e na indústria de jogos, apresentando uma mudança revolucionária na jogabilidade e na perspectiva dos jogos de mundo aberto, garantindo um lugar significativo na história dos videogames. Grand Theft Auto, Vice City Lançado em 2002 para PlayStation 2, Xbox, PC e posteriormente para outras plataformas, o jogo se passa na fictícia Vice City, inspirada na Miami dos anos 80. O jogador assume o controle de Tommy Versetti, um mafioso recém-libertado da prisão, que busca dominar o submundo do crime em Vice City. A narrativa acompanha a ascensão de Tommy no crime, seu envolvimento com várias facções criminosas e sua busca por vingança após um golpe dar errado. O jogo captura a estética dos anos 80 de maneira marcante, com referências à cultura pop, moda, música e estilo de vida da época. A trilha sonora é uma parte fundamental da experiência, incluindo músicas icônicas da década. Vice City manteve a estrutura de mundo aberto, missões não lineares e jogabilidade familiar, mas introduziu novos elementos, como a possibilidade de comprar propriedades e construir um império criminal. Foi bem recebido pela crítica e pelos jogadores, elogiado por sua ambientação cativante, enredo envolvente e estilo único. O jogo solidificou ainda mais a reputação da série GTA, expandindo seu universo e apresentando uma das ambientações mais marcantes e queridas pelos fãs. Grand Theft Auto, Vice City é lembrado por muitos como um dos jogos mais marcantes da série, não apenas pela sua jogabilidade sólida, mas também pela atmosfera rica, personagens memoráveis e a maneira como capturou a cultura e a estética dos anos 80 de forma excepcional. Grand Theft Auto Advance É um jogo lançado em 2004 para o Game Boy Advance, expandindo a série Grand Theft Auto para uma plataforma portátil. Assim como os primeiros jogos da série, GTA Advance adotou a perspectiva top-down, apresentando uma visão aérea da cidade em que se passa o jogo, chamada de Liberty City. O jogador assume o papel de Mike, um personagem silencioso envolvido em atividades criminosas em Liberty City. A história segue a jornada de Mike em busca de vingança após ser traído e deixado para morrer em um atentado. O jogo oferece uma série de missões, muitas vezes envolvendo roubo de veículos, atividades criminosas e interações com várias facções na cidade. Apresenta uma jogabilidade semelhante aos jogos anteriores da série com o uso de elementos de combate, exploração e condução de veículos. GTA Advance recebeu críticas mistas. Embora tenha sido apreciado por trazer a experiência de GTA para um dispositivo portátil e manter muitos elementos familiares da série, também recebeu críticas por limitações técnicas e gráficos menos avançados em comparação com os títulos de console. Em resumo, Grand Theft Auto Advance representou uma tentativa de levar a experiência da série GTA para um dispositivo portátil, adaptando elementos familiares da série para o Game Boy Advance, embora tenha sido menos reconhecido em comparação com outros títulos da franquia. Grand Theft Auto, San Andrés. Lançado em 2004 para a PlayStation 2 e posteriormente para outras plataformas, é um dos títulos mais icônicos da série Grand Theft Auto. Situado no estado fictício de San Andrés, inspirado na Califórnia e nas áreas circundantes dos anos 90. Foi lançado em 2004 para a PlayStation 2 e mais tarde para outras plataformas como Xbox e PC. A história segue Cal, CJ, Johnson, que retorna a Los Santos, uma das três cidades de San Andrés, após a morte de sua mãe. CJ é arrastado de volta ao mundo do crime e luta para reconstruir seu império enquanto enfrenta gangues rivais e corrupção policial. San Andrés oferece um vasto mundo aberto com três cidades distintas, permitindo que os jogadores explorem livremente e participem de uma variedade de atividades, desde missões principais até atividades paralelas como dirigir, voar, nadar, musculação e customização de carros. O jogo introduziu elementos de RPG, como a habilidade de alterar a aparência física de CJ com base em atividades, bem como a necessidade de manter sua saúde, resistência e habilidades físicas através de exercícios, alimentação e prática. San Andrés abordou questões sociais e culturais, incluindo racismo, violência das gangues e corrupção, enquanto oferecia uma narrativa rica e diversificada. Foi bem recebido pela crítica e pelos jogadores, elogiado por sua jogabilidade expansiva, trilha sonora memorável e história envolvente. San Andrés é lembrado como um marco na série GTA, ampliando os limites da jogabilidade em mundo aberto e oferecendo uma experiência vasta e imersiva. Continua sendo um dos títulos mais populares e amados da série até hoje, tendo um legado duradouro na cultura dos videogames. Grand Theft Auto, Liberty City Stories. É um jogo lançado originalmente para a PlayStation Portable, PSP, em 2005 e mais tarde para a PlayStation 2. O jogo se passa na cidade fictícia de Liberty City, três anos antes dos eventos de Grand Theft Auto III. O jogador assume o papel de Tony Cipriani, um membro da máfia que retorna à Liberty City após um período de exílio. A história segue as ações de Tony enquanto ele tenta recuperar sua posição na família criminosa Leone e enfrenta várias facções rivais. Liberty City Stories manteve muitos elementos de jogabilidade conhecidos da série GTA, como missões variadas, ação, condução de veículos, e a liberdade para explorar o mundo aberto da cidade. Liberty City Stories recebeu críticas positivas, elogiado por trazer uma experiência similar à de GTA III para dispositivos portáteis, mantendo a qualidade e a jogabilidade da série. Grand Theft Auto, Liberty City Stories é considerado uma adição bem-sucedida à série, proporcionando uma experiência autêntica de GTA em uma plataforma portátil e oferecendo uma nova perspectiva sobre o mundo familiar de Liberty City. GTA, Vice City Stories foi lançado inicialmente em 2006 para PlayStation Portable, PSP, e posteriormente para PlayStation 2. O jogo se passa dois anos antes dos eventos de GTA, Vice City. Assim como o título anterior, Vice City Stories se passa na cidade fictícia de Vice City, recriando a atmosfera vibrante dos anos 80. O protagonista é Vic Vance, um veterano de guerra que se envolve com o submundo do crime em Vice City para sustentar sua família. A história segue Vic em sua jornada, envolvendo-se em atividades criminosas, enfrentando gangues rivais e ascendendo na hierarquia do crime. O jogo manteve a fórmula familiar de GTA, oferecendo missões variadas, atividades paralelas, e um vasto mundo aberto para explorar. Além disso, introduziu novos elementos como missões de assalto e um sistema de empire build, permitindo que os jogadores construíssem e gerenciassem seu próprio império criminal. Assim como o Liberty City Stories, Vice City Stories aproveitou os recursos do PSP, oferecendo funcionalidades multiplayer e mantendo a experiência autêntica de GTA mesmo em uma plataforma portátil. Posteriormente, o jogo foi adaptado para o PS2, ampliando seu alcance para os jogadores de consoles. Grand Theft Auto, Vice City Stories permitiu aos jogadores revisitar Vice City em uma nova perspectiva, expandindo o enredo e oferecendo novos recursos e mecânicas de jogo, mantendo a essência que tornou a série GTA tão popular entre os fãs. Grand Theft Auto IV Lançado em 2008 para PlayStation 3, Xbox 360 e posteriormente para PC, marcou a estreia da série na sétima geração de consoles. O jogo retorna a uma versão reimaginada de Liberty City, com um foco em gráficos mais realistas e um enredo mais sério em comparação com títulos anteriores. O jogador assume o papel de Nico Bellic, um imigrante da Europa Oriental que chega a Liberty City em busca do sonho americano. A narrativa gira em torno de Nico, suas relações pessoais, seu passado sombrio e sua busca por redenção. O jogo introduziu mecânicas de tiro mais realistas, além de melhorias na física e na interação do ambiente, proporcionando uma experiência mais imersiva. GTA IV introduziu um sistema de escolhas morais que afetava a narrativa, permitindo que o jogador tomasse decisões que influenciariam o rumo da história e os relacionamentos de Nico com outros personagens. Recebeu aclamação da crítica pela narrativa envolvente, personagens bem desenvolvidos e pela profundidade emocional apresentada. No entanto, algumas críticas apontaram a lentidão do jogo em seu início e a falta de algumas mecânicas presentes em títulos anteriores. Grand Theft Auto IV foi elogiado por sua abordagem mais realista e profunda, consolidando a série como um marco na narrativa de jogos de mundo aberto e demonstrando a capacidade da Rockstar Games de criar enredos complexos e personagens cativantes. Grand Theft Auto, Xenaton Wars Lançado em 2009, GTA, Xenaton Wars foi inicialmente lançado para Nintendo DS e PSP, posteriormente chegando a dispositivos iOS, Android e outras plataformas. O jogo se passa na cidade fictícia de Liberty City. Xenaton Wars voltou à perspectiva top-down, oferecendo uma visão aérea de Liberty City. O enredo segue Huang Li, um jovem membro da máfia chinesa, em sua busca por vingança após o assassinato de seu pai. Este título trouxe várias inovações à série, incluindo um sistema de tráfico de drogas, minijogos, hacking de eletrônicos in-game e a utilização das características exclusivas do DS e PSP, como tela de toque e microfone. Xenaton Wars ofereceu uma variedade de missões principais e atividades paralelas, permitindo que os jogadores mergulhassem no submundo do crime de Liberty City, realizando diferentes tarefas e desafiando facções rivais. O jogo recebeu aclamação da crítica, elogiado por sua jogabilidade inovadora e por trazer uma experiência sólida de GTA para consoles portáteis. Embora inicialmente tenha sido lançado para plataformas portáteis, foi bem recebido e adaptado para dispositivos móveis. Xenaton Wars é reconhecido como um título único na série GTA, oferecendo uma abordagem diferenciada na jogabilidade, além de explorar uma história interessante dentro do mundo de Liberty City. Mesmo com a mudança para uma perspectiva top-down, o jogo foi capaz de manter a essência da franquia e proporcionar uma experiência rica para os fãs. Grand Theft Auto, Episodes from Liberty City É uma compilação de dois episódios adicionais a expansões para Grand Theft Auto IV. Esta compilação inclui dois episódios separados que expandem a história de Grand Theft Auto IV, The Lost End Downing e The Ballad of Gaetone. The Lost End Downing O primeiro episódio, lançado em fevereiro de 2009, permite que os jogadores assumam o papel de Johnny Klebitz, um membro do grupo de motociclistas The Lost Motorcycle Club. A história se entrelaça com Adnico Belic, o protagonista de GTA IV, e explora o mundo das gangues de motociclistas em Liberty City. The Ballad of Gaetone Lançado em outubro de 2009, este segundo episódio coloca os jogadores no controle de Luiz Fernando Lopes, um assistente guarda-costas do empresário Tony Prince, também conhecido como Gay Tony. O enredo se concentra no mundo noturno da elite social, com festas, clubes e atividades ilegais. Ambos os episódios trazem novas mecânicas de jogabilidade, missões e atividades exclusivas para cada personagem, além de introduzir novos veículos, armas e locais em Liberty City. Episódios from Liberty City recebeu críticas positivas, elogiado por expandir o universo de GTA IV e oferecer uma nova perspectiva sobre a cidade. Os episódios foram reconhecidos por suas narrativas envolventes, personagens interessantes e por aprimorar elementos já estabelecidos no jogo principal. Grand Theft Auto V GTA V foi lançado em setembro de 2013 para Playstation 3 e Xbox 360. Posteriormente, foi disponibilizado para Playstation 4, Xbox One e PC. É um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. O jogo se passa na fictícia cidade de Los Santos, baseado em Los Angeles e seus arredores. O jogo oferece um vasto mundo aberto, diversificado e detalhado, com paisagens urbanas, rurais e litorâneas. Uma das inovações de GTA V é a presença de três protagonistas jogáveis, Michael, um ex-assaltante de bancos, Franklin, um jovem que busca oportunidades, e Trevor, um sociopata instável. O jogador pode alternar entre eles para completar missões e explorar o mundo do jogo. O jogo oferece uma ampla variedade de missões principais e atividades paralelas, incluindo assaltos, corridas, esportes e muito mais. A liberdade de escolha é um aspecto central, permitindo aos jogadores decidirem como desejam progredir na história. GTA V também inclui o modo online, chamado de GTA Online, que permite aos jogadores explorarem Los Santos em conjunto, participarem de missões, desafios e eventos, além de adquirirem propriedades e veículos. O jogo recebeu aclamação da crítica, elogiado por sua jogabilidade, enredo envolvente, mundo aberto detalhado e pela introdução do sistema de múltiplos protagonistas. Além disso, o GTA Online tornou-se um grande sucesso, oferecendo uma experiência de jogo online expansiva e em constante evolução. Grand Theft Auto V foi um marco na série, estabelecendo novos padrões de qualidade e oferecendo uma experiência rica e diversificada tanto no modo de jogador único quanto no multiplayer online, mantendo a popularidade e relevância da franquia GTA por anos após seu lançamento inicial. Esse foi o vídeo galera, é aí, curtiu? Se inscreve aí rumo a mil inscritos!